Você acompanha agora o Notícias Pastorais desta semana, que traz a vida na Igreja na Amazônia, no Brasil e no mundo. O Vaticano, em parceria com a Caritas de Todo Mundo e representante de várias religiões, vai celebrar em 8 de fevereiro o Dia Internacional de Oração pelas Vítimas do Tráfico Humano. A iniciativa tem como objetivo buscar formas de ajudar as crianças vítimas do tráfico humano. O lema escolhido para o Dia Internacional de Oração pelas Vítimas do Tráfico Humano é Elas são apenas crianças, não são escravas. No dia 31 de janeiro, dia que comemoramos o dia de São João Bosco, o Papa Francisco veio nos falar do estado em que muitas pessoas estão vivendo, um estado de inércia diante de Deus e da surpresa provocada pelo encontro com Jesus, uma mudança radical na vida das pessoas. O Direito Humano à Água será o tema do workshop no Vaticano, presidido pelo Cardeal Dom Cláudio Hummes, presidente da Rede Eclesial Pan-Amazônica. O evento acontecerá nos dias 23 e 24 de fevereiro na Pontifícia Academia de Ciência e reunirá 90 personalidades de todos os continentes. A finalidade do encontro é gerar um espaço interdisciplinar de debate, reflexão, análise e propostas para alcance de políticas de gestão que assegure a contribuição da ciência, da cultura, da política e da tecnologia para uma sociedade mais justa, solidária e desenvolvida. No dia dedicado aos consagrados, o Papa, em se homilia, falou sobre um ponto muito importante para quem já tem alguma caminhada em sua vida de consagrado, a tentação da sobrevivência que acaba fazendo os consagrados profissionalizarem-se do sagrado. Na São Nazaré de Comunicação, o livro de Dom Alberto Taveira Correia, O Arcebispo de Belém, Retiro Popular 2017, e este ano com o tema Um Coração para Mar. É um livro que nos ajuda a vivenciarmos o período da quaresma. Quem quiser mais informações para adquirir o livro, é só ligar para a TV Nazaré pelo número 4006-9211. Lembrando que o DDD é 91. Que tal você organizar um grupo para juntos se prepararem para a quaresma com o livro do Dom Alberto Taveira Correia. Aqui em Belém, a Pastoral da Juventude da Igreja da Santíssima Trindade, através do grupo Trindade Jovem, está realizando uma oficina de dança contemporânea. O Trindade Jovem se utiliza com os diferentes tipos de arte para evangelizar a juventude. A oficina vai acontecer no dia 11, e quem quiser mais informações, é só ligar para os números 911-1705 ou 984-6083-26. O DDD é 91 aqui de Belém. Na última sexta-feira do mês de janeiro, foi encerrado o 26º curso anual dos Bispos do Brasil, que este ano reuniu 70 Bispos no Centro de Estudos de Formação de Sumaré, no Rio Comprido. Este ano, os prelados refletiram sobre o tema, a nova evangelização, significado, desafios e aplicação à realidade do Brasil. Dom Giovanni Daniello, Núncio Apostólico do Brasil, se fez presente no curso. Segundo Dom Romer, coordenador do curso, dessa forma é possível renovar a fé e assumir com Cristo a tarefa de realizar o bem no mundo. E ainda conclui que o Papa Francisco insiste numa nova evangelização, para que os fiéis recebam de novo uma mensagem mais viva e uma fé contagiante. O Papa Francisco exaltou a fé, a coragem e a sabedoria da mulher, em especial das avós. A Pastoral da Juventude Regional Norte II está realizando a 11ª Assembleia Regional da Pastoral da Juventude. E, paralelo, completando, comemorando seus 40 anos da pastoral. E, para falar um pouquinho da Assembleia e do aniversário, está aqui o Lucas Navegantes. Lucas, vamos, primeiramente, falar desses 40 anos, né? É 40 anos dedicado ao trabalho com a juventude. Para as pessoas que não conhecem um pouquinho da pastoral, qual o principal trabalho de vocês junto à juventude? Sim, a Pastoral da Juventude, ela tem um trabalho dentro desses 40 anos e uma busca pela vida e os direitos da juventude. E nós temos, principalmente, uma campanha que nós defendemos, que é a nossa bandeira de luta, que é contra o extermínio e a violência contra a juventude. Então, dentro desse trabalho, dentro de nossas paróquias, dentro de nossos grupos de base, a Pastoral da Juventude busca, dentro dessa misericórdia de Deus, ampliar os horizontes dessa juventude que se encontra à margem, muitas vezes, da nossa sociedade. Agora, vamos falar sobre a Assembleia Regional que vocês estão realizando. É a décima primeira, isso? Isso. É a nossa décima primeira Assembleia. E é com muita alegria que nós nos reunimos, nos encontramos nesse momento, porque é um momento de muito aguardo pela juventude. É um momento de partilha e é um momento de decisões muito importantes para essa continuidade desta caminhada da Pastoral, como a escolha de quem vai dar continuidade dentro dessa caminhada como lideranças. É o momento de conhecer a cara da juventude que se encontra aí dentro dessa nossa região, que é tão vasta. Agora, você falou de Assembleia para a Juventude, só que ela não é aberta, né? A todas as pessoas que queiram participar. Ela é uma Assembleia voltada mais para a coordenação e para os assessores da Pastoral, nas paróquias e regionais. É isso? Isso. Ela tende a acontecer desta forma porque é um momento em que é necessário planejar aquilo que se deve ser feito. Infelizmente, ela não pode ser aberta para outros jovens neste exato momento, mas existem aí os grupos de base, os grupos paróquiais. É um momento também de organização para que nós possamos chegar a essa juventude, para que nós possamos alcançar os anseios da juventude para poder aí caminhar junto. Juntos ali vocês acabam traçando metas, né? Para o trabalho durante o ano dessa coordenação, né? Trabalhar junto à juventude, como você falou, nos grupos de base, né? Exatamente. Nós temos também aí essa virada cultural que acontecerá no dia 11, que é em comemoração a esses 40 anos. Essa atividade que já vem sendo pensada desde 2014, na décima Assembleia que aconteceu em Cametá. Então, ela vem com essa proposta de comemorar essa luta da juventude, essa juventude que não para, essa juventude que anseia sempre buscando águas mais profundas. Você falou em Cametá. Esse ano a Assembleia vai ser realizada aonde? Na diocese de Abaitetuba. Então, nós procuramos estar mobilizando aí as nossas coordenações e também a nossa juventude de uma maneira geral, que apesar da Assembleia em si ser mais voltada para as coordenações, toda a juventude aí dos nossos grupos, principalmente com relação à pastoral, mas que estejam também outros, quem sabe, querendo ter essa vivência junto com a pastoral, pode participar também, que vai acontecer lá no dia 11. De 9, 10, 11 é a virada cultural, né? Exato, a Assembleia é de 9 a 12 desse mês. Então, fica aí o convite a você que queira participar da virada cultural no dia 11 e Abaitetuba vai ser na praça. Ainda nós não temos um lugar. Estão definindo ainda o local. Mas chegando ali na Catedral de Abaitetuba, com certeza vai ter mais informações ali. Exato, vão ser bem acolhidos, com toda certeza. Então, fica aí para você o convite. A gente agradece aqui a presença do Lucas e deseja a todas as pessoas que irão participar da Assembleia que Deus ilumine nesse trabalho de vocês e vocês continuem perseverando nesse trabalho junto com a juventude. Adolescentes do projeto Comunidade em Ação, desenvolvido pela Fundação Nazaré de Comunicação, receberam na sexta-feira, dia 27 de janeiro, o certificado dos cursos livres e workshop de comunicação social, que foi realizado pela FNC. E segundo a assistente social da FNC, Jessica Moy, foram 16 pessoas assistidas pelo projeto Comunidade em Ação no último trimestre de 2016. O diretor financeiro da FNC, Marco Aurélio de Oliveira, acredita que a iniciativa do projeto é parte concreta da missão da Fundação Nazaré de Comunicação. No próximo dia 8 de fevereiro, a religiosidade paraense ganha mais uma obra, o livro Igrejas Históricas de Belém, um passeio pelos 400 anos de evangelização da cidade. A repórter Carolina Guimarães conversou com o autor do livro. Aqui ao meu lado está Valber Monteiro, ele que é jornalista, ocupa lugares no Instituto Histórico e Geográfico do Pará, também na Academia Paraense de Jornalismo, e é autor e editor deste livro, Igrejas Históricas de Belém. Valber, muito obrigada por conversar aqui conosco. O livro que deu é uma demanda grande, é um trabalho grande também, né? Com certeza. Antes de mais nada, obrigado à TV Nazaré por essa oportunidade de estarmos aqui. Realmente, este livro estava sendo produzido há um pouco mais de um ano. Um trabalho com o qual eu tive a colaboração dos também jornalistas da Tâmela Almeida e o André Macedo, que me ajudaram muito na pesquisa e na edição dos textos. E o resultado foi essa contribuição que nós queremos dar ao conhecimento das nossas igrejas históricas, das dez igrejas que, consideradas do ponto de vista histórico, as mais importantes da capital. E a gente procura apresentá-las tanto do aspecto da sua importância histórica como da sua beleza arquitetônica. Uma beleza registrada também pelos fotógrafos Luiz Estumano, que é do Voz de Nazaré e também do Ricardo Lima. Fotos suas, né? Isso. Fotos belíssimas, que a gente consegue ver essa beleza arquitetônica também. Exato. Esse é um convite para que as pessoas, mesmo as que não são católicas, conheçam a riqueza que está nos templos das nossas principais igrejas. Muitas vezes a gente sai e vai para outras cidades e fica admirando a beleza das igrejas e não conhece, por exemplo, a Igreja do Carmo e a sua capela da Ordem Terceira do Carmo com todo o seu manancial de arte. Não apenas a parte de religião, mas, acima de tudo, a parte de arte. E eu creio que, do ponto de vista do turismo religioso, essa publicação vai contribuir muito para chamar a atenção para esse aspecto que é muito importante da nossa Belém de 400 anos. Este livro, na verdade, deveria ter saído durante os 400 anos de Belém e do próprio Congresso Eucarístico, mas, infelizmente, as circunstâncias da crise econômica não permitiram. Mas está aí agora. O lançamento vai ser na próxima quarta-feira, dia 8 de fevereiro, a partir das 19 horas, lá no Salão Dom Zico da Paróquia da Santíssima Trindade. Uma das igrejas que está focalizada e que é uma igreja que tem, agora completa este ano, 204 anos. Muito bem. São, na verdade, 10 igrejas registradas aqui. São igrejas que têm essa importância religiosa e têm essa importância para o turismo religioso, mas aqui também estão catalogados 400 anos da história da cidade de Belém, porque são igrejas importantíssimas no nosso processo de história. 400 anos da evangelização também, da nossa cidade. Nós vamos ver que muitas delas, inclusive, tiveram uma participação, uma importância capital em eventos históricos da cidade, como a cabanagem. Você vai encontrar nessas páginas a relação das igrejas com movimentos como a cabanagem e também a contribuição fantástica do Lande na projeção arquitetônica de algumas das nossas principais igrejas. Um nome tão importante para tantas construções aqui no nosso estado. Valber, muito obrigada. Repete aí, o lançamento vai ser no dia 8. No dia 8 de fevereiro, quarta-feira, a partir das 19 horas, lá no Salão Dom Zico, atrás da Igreja da Trindade. Estão todos convidados. Eu gostaria de vê-los todos lá. Estão abertas as inscrições para o Seminário de Direitos Humanos contra a Exploração Sexual e o Tráfico de Pessoas que a Comissão Justiça e Paz da CNBB Norte 2 realizará em parceria com o Comitê Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. O evento será no dia 15 e 16 de fevereiro no auditório do ICED, no Bloco B, da Universidade Federal do Pará. As inscrições são gratuitas, mas os participantes podem doar livros didáticos para o programa Leitura para a Liberdade, coordenada pelo juiz Cláudio Rendeiro, que visa equipar as bibliotecas nos presídios estaduais do Pará. A Faculdade Católica de Belém iniciou oficialmente os trabalhos, o que representa uma concretização de um sonho da Igreja de Belém e um avanço no cenário da educação superior paraense. O ano acadêmico 2017 foi aberto com as bênçãos de Dom Alberto Taveira na paróquia de São Pio X. O início do ano letivo da Faculdade Católica de Belém foi marcado com uma celebração eucarística na matriz da paróquia São Pio X. A missa foi presidida pelo arcebispo metropolitano de Belém e chanceler da faculdade, Dom Alberto Taveira. Sacerdotes, seminaristas, alunos e familiares participaram do momento soleno. Queria discutir para todos, corpo docente e corpo docente, esta paixão pela verdade. Após a celebração, a cerimônia passou para o auditório no Centro de Cultura e Formação Cristã. A solenidade retratou os principais desafios da bioética do país. O começo do ano acadêmico apresenta mais uma etapa para a Faculdade Católica de Belém, que realizou dois processos seletivos para leigos, o que reforça o compromisso da instituição, que oferece cursos de filosofia e teologia para seminaristas e leigos. A faculdade inicia as atividades com cerca de 260 alunos, um sonho de muitos que se concretizou. A importância da Faculdade Católica de Belém para o nosso regional, para a Ema Pá, é na formação dos futuros sacerdotes, que vão trabalhar nas regiões, nas dioceses, nas prelazias. Então essa importância é sair daqui formados para servir a igreja, servir o povo da Amazônia, servir as nossas comunidades. A Faculdade Católica de Belém tem como fundamento aprofundar o conhecimento em diversos âmbitos, iluminado pela fé, através da formação filosófica e teológica. Nós estamos plantando a futura Universidade Católica. A Faculdade Católica de Belém tem esse sentido. É o início de um grande processo, muito bonito, que vai se estender pelos próximos anos e nós temos muitas esperanças, temos muitas alegrias guardadas dentro do nosso coração. E pedimos ao Espírito Santo que conduza, especialmente os nossos seminaristas, que estudam agora em nossa faculdade. Com o início do ano letivo, a faculdade já caminha para uma ampliação. Estão previstas aberturas de especializações e novos cursos a fim de torná-la um centro acadêmico e, em seguida, uma universidade. Uma grande alegria, entregando todas essas expectativas nas mãos do Senhor para que a gente caminhe com muita força, como o bispo falou, com muita sabedoria, o compromisso de levar esse conhecimento, abastecer essa nossa turma aí que está entrando agora e acompanhá-los com muita alegria. De três em três anos, o Movimento da Divina Misericórdia realiza o seu congresso. E quem está para falar do congresso deste ano é a Carmen Araújo, que vai contar para a gente aonde vai acontecer esse congresso este ano. Vai ser na Igreja Santa Paula Fracinete, na Cidade Nova. Fomos acolhidas pelo Padre Ida Amor, que nos recebeu muito bem. E lá nós estaremos recebendo os congressistas e os sacerdotes que irão participar. Para as pessoas que não conhecem o Movimento da Divina Misericórdia, você poderia falar um pouquinho do que é esse movimento? O Movimento da Divina Misericórdia já está em Belém, está em Belém há mais de 25 anos. E nós temos um trabalho corporal, que é a Casa de Misericórdia Santa Faustina, que está no centro de Belém, onde nós temos o atendimento dia de quarta e sexta-feira de manhã aos moradores de rua. E temos também, na terça-feira, o atendimento na Igreja da Trindade, que ela é a Casa Mãe da Divina Misericórdia. E esse trabalho que a gente já está há muitos anos em Belém, divulgando a Divina Misericórdia, propagando esse amor de Jesus, de Nossa Senhora, ele está presente em várias paróquias da Arquidiocese, onde os sacerdotes participam também, e temos o diretor espiritual, que é o Padre Ulisses, que está conosco acompanhando os trabalhos do Movimento. E esse ano o Congresso vai acontecer em que período? E aquela pessoa que queira participar, o que é que precisa para ir até o Congresso? As inscrições estão sendo feitas nas paróquias. Os coordenadores de grupos da Misericórdia levaram essas inscrições. Acontecerá dia 10, 11 e 12, agora de fevereiro. E nós estamos com uma programação extensa. Inclusive o sábado vai ser bem movimentado e está apertadinho, porque é uma programação onde teremos blocos temáticos, conferências, mesa redonda. Então a gente está com essa disponibilidade, qualquer pessoa pode participar do evento. E para participar do evento existe um limite de vagas ou não? É aberto a todos que queiram participar, porque é um local, né? É, o local dá para mais de 500 pessoas, mas a coordenação achou melhor fechar em 400. E antes da divulgação já tinham mais de 380 fichas. Não sei como vamos fazer. Mas dá tempo ainda de pessoa ligar, de se informar, né? Dá tempo, ainda dá tempo. E de repente quem não queira, não consiga participar do Congresso, como você falou, todas as paróquias de Belém existe o Movimento da Dígida Misericórdia. Existe, existem grupos que participam, que fazem parte da Arquidiocese, porque o movimento é da Arquidiocese, né? Então esses coordenadores, eles estão permanentemente, inclusive amanhã estaremos em reunião com o diretor espiritual, onde fazemos um trabalho em conjunto e sempre uma ligação entre paróquia, o Grupo da Misericórdia e o movimento. Então fica aqui, aberto, para você fazer o convite a todos que queiram participar. Convidamos todos os apóstolos, as pessoas que colaboram com a Casa, porque tem muita gente que colabora com a Casa de Santa Faustina, que não é do apostolado, prefere não aparecer, né? As pessoas que desejam conhecer o movimento, o trabalho da Casa de Misericórdia, porque são as obras corporais e as obras espirituais onde exercemos as atividades, estamos abertos para recebê-los e participar não só das atividades da Casa, como do Congresso e também dos retiros que a gente tem todo ano. Todo ano o movimento da Divina Misericórdia tem um retiro, onde é feito em várias paróquias e também na Trindade, depois passou para São Raimundo e depois foi no Colégio Nazaré e agora a gente retorna para as paróquias. Então fica aí o convite. No próximo final de semana vai acontecer o Congresso do Movimento da Divina Misericórdia em Ananhe Deu, mas é a região metropolitana de Belém. Sim, na Cidade Nova, mas é a região Belém. É, a região metropolitana de Belém. você pode participar. Obrigado, Carmen, pela sua presença aqui, pela divulgação. Que Deus abençoe vocês nesse Congresso que irá acontecer. Eu quero agradecer a todas as pessoas que estão nesse momento escutando, estão participando também e sei que serão evangelizadores, né? e já participam da evangelização da Fundação Nazaré. Quero agradecer a todos vocês que sempre dão apoio à Divina Misericórdia, ao movimento. Nós agradecemos assim com muito carinho o apoio de vocês. A gente que agradece também. Na ocasião dos 400 anos da Cidade de Belém no ano passado, a Academia Paraense de Letras promoveu um concurso sobre o aniversário e durante a semana que passou, premiou os vencedores do concurso de poesia. A cerimônia ocorreu na sede da Academia e a grande vencedora foi uma religiosa. A cerimônia premiou homens e mulheres que se dedicam à poesia e literatura. Mas a grande homenageada foi Belém. Os poemas eram dedicados à Cidade das Mangueiras. As margens ficou o meu sorriso, de lembranças de barcos naufragados, jacarés ao sol relaxando, o rio que não espera o tempo. As três poesias compostas por homens foram contempladas com o troféu Alonso Rocha, uma honra ao imortal conhecido como o príncipe dos poetas paraenses. Já na categoria feminina, as contempladas foram as poetisas Lorena Valente, Denise Moura e a irmã Marília de Menezes. A religiosa teve sua poesia vencedora do concurso Cidades de Belém e foi contemplada com um prêmio duplo. Ela recebeu os troféus Adalcinda Camarão e Sílvia Helena Tocantins. Belém está em festa. É o seu jubileu de 400 anos. Eu te oferto, Belém, o teu descobrimento há 400 anos no forte do castelo. A Academia Paraense de Letras tem suas atividades abertas a toda a sociedade. Na cerimônia, o presidente Alcir Meira ressaltou a importância de valorizar o poeta paraense. Esse concurso de poesias sobre Belém tinha vários objetivos, mas talvez o maior deles fosse justamente dar oportunidade a novos valores se apresentarem através do canto à sua cidade. A Conferência dos Religiosos do Brasil realizaram seu encontro anual aqui em Belém. A programação aconteceu no Centro Social de Nazaré com o trido de preparação ao Dia Mundial da Vida Consagrada, celebrado em 2 de fevereiro. Nos três dias de encontro, os consagrados se prepararam para a renovação dos votos e seus compromissos com a Igreja. Este ano, a Jornada Mundial da Vida Consagrada trouxe como tema Testemunhas de Esperança e de Alegria. Você fica agora com a agenda dos Bispos da Arquidiocese de Belém para esta semana. O Arcebispo Metropolitano de Belém, na segunda-feira, ele participa de gravações na Fundação Nazaré e audiências na Cúria da Arquidiocese. Já na terça-feira, dia 7, o Arcebispo tem reunião na Faculdade Católica de Belém pela manhã e à tarde, a partir das 15h, reunirá com a equipe de formadores dos seminários dos Centros de Cultura e Formação Cristã. Na quarta-feira, dia 8, Dom Alberto participa de reunião na Catedral pela manhã e à tarde de gravações na TV Nazaré. Na terça-feira, dia 7, Dom Irineu se reúne às 8h30 com a coordenação da Passoral do Dízimo da Arquidiocese e depois participa de atividades na CNBB. À noite, às 19h, o Bispo celebra a missa na festividade da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, no bairro de Nazaré. Na quarta-feira, dia 8, Dom Irineu participa de reunião na Catedral Metropolitana pela manhã. À noite, ele celebra a missa de posse do Paroco da Paróquia Imaculada Conceição, no bairro do Castanheira. E na quinta-feira, dia 9, o Bispo participa de reunião do Conselho Presbiteral, às 8h30 da manhã. O Notícias Pastorais vai ficando por aqui. Eu lembro que você pode ajudar a produzir notícias pastorais enviando sugestões de reportagens, divulgando os eventos de sua comunidade pastoral ou paróquia através do nosso WhatsApp. O número é o 98802-3444. A todos, obrigado pela companhia e um ótimo final de semana. A gente se encontra em uma próxima edição. Até lá!